Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. O último vislumbre de um dos jogos de terror mais aguardados da nova geração é sem dúvidas o nosso grandioso Resident Evil 8 Village, que apesar de demorar pra publicar novidades sobre o jogo, a sua showcase apresentou muita coisa interessante sobre. Continuando a jornada do sétimo título, Resident Evil 8 volta com a jogabilidade bem recebida por muitos, galera, além de vários outros fatores. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandere. E no Antes de Comprar de hoje, a gente vai ficar por dentro de tudo até agora sobre um dos jogos mais promissores de 2021. A história, a jogabilidade, pra quais plataformas ele vai chegar, né? Além de vários pontos importantes sobre Resident Evil 8 Village. Então mantenha a atenção aí e vem comigo, porque o vídeo tá recheado de informações. O que é que você tá ligado? Vamos ver o que você tá realmente enzindo. Ethan Winters. Antes de mais nada, é sempre bom que a gente fique por dentro, né galera, da data de lançamento e das edições que vai estar disponível pra gente comprar quando ele sair, tá? Resident Evil 8 Village é um jogo que promete chegar no dia 7 de maio de 2021, tanto pra geração Playstation 4 e Xbox One, como também pra nova geração de consoles. Claro, se não houver adiamentos, né galera, mas sinceramente eu acho que isso não vai acontecer, até porque a gente já tem até demo do jogo pronta, tá? Então isso é um bom sinal. Se você comprar o jogo tanto no PS4 como no Xbox One, eles também vão ter atualizações gratuitas pra nova geração, beleza? Então fica tranquilo. Tá, SPL, mas quais edições pra gente comprar vai ter disponível, hein mano? E o que vem em cada edição? Então galera, todas as edições que eu vou falar pra vocês já entrou em pré-venda, tá? E até o momento a gente tem ali a edição Standard, que por sinal é uma edição padrão do jogo, que vem só o jogo mesmo e uma mini trilha sonora em ambas as versões, seja digital ou física, tá? Logo depois temos a edição Deluxe do game. Nesse pacote vem tudo o que tem na versão padrão. Só que além disso, pessoal, tem uma arma Samurai Edge AW Modelo 1, tá? Um filtro de filmagem do Resident Evil 7, um ponto de save game do Resident Evil 7 também, o desbloqueio da dificuldade Vila das Sombras, um charme do Mr. Everywhere e um outro detalhe interessante. Toda vez que você entrar em uma sala segura de save game, vai começar a tocar a música tema do Resident Evil 7. Em seguida temos ali um bundle digital, né? Onde tem o jogo em si e também a edição Gold do Resident Evil 7. E pra finalizar, uma arte sobre a tragédia de Ethan Winters. Claro, isso tudo só comprando a versão Deluxe, tá pessoal? Pra finalizar, temos a lendária edição de colecionador, né? Que dificilmente pode ser encontrada, mas não deixa de ser incrível. Nessa edição, temos tudo o que foi citado nas versões anteriores, mas além disso, a gente tem um action figure do Chris, um livro de arte com 64 páginas, um mapa do jogo feito em tecido de microfibra e um steelbook pra você colocar o seu game. Existe também, pessoal, uma versão monstruosa, a lenda de colecionador, né? Que também tem pra vender só no Japão. Onde conta até com o casaco do Chris, além de outros benefícios, que custa nada menos que 1.540 dólares. Ou seja, 8.270 reais com o dólar atual. Resident Evil 8 Village continua com a história de Ethan Winters do Resident Evil 7. Diferente do jogo anterior, onde ele tava em Louisiana atrás da Mia, aqui ele e a Mia tá atrás de salvar sua bebê, tá? O jogo vai se passar em uma região montanhosa, isolada em torno de uma vila e do castelo do século XV que pertence à família Dimitrescu, tá? Liderada por Alcina e as suas filhas. Enquanto isso, Ethan curte os seus momentos de lazer com a Mia, né? Mas acaba ali sendo raptado dessa vida remota. Então acorda no vilarejo. Nossa missão é encontrar o caminho de volta enquanto a gente investiga os desaparecimentos inexplicáveis na área. Durante os eventos do jogo, uma aparente operação da Blue Umbrella é liderada pelo icônico capitão Chris Redfield, que por sinal envia dois homens por caminhos totalmente diferentes pra esse vilarejo perto do castelo. Resident Evil 8 também vai ter uma forte ênfase no ocultismo, pessoal. Mas relaxa, tá? Não vai ter magia nem coisa do tipo. E a gente vai falar sobre isso já já aqui no vídeo. Mas a base da história é essa basicamente, tá? A Mia e o Ethan vão ter que lutar pela sobrevivência em busca de salvar sua filha das garras não só da Dimitrescu, mas também do vilão principal do jogo, né? Que eu vou falar mais aqui no vídeo. Desenvolvido de forma semelhante ao Resident Evil 7, o Resident Evil 8 vai ser jogado em primeira pessoa, tá, galera? Que, pra quem é mais leigo, é aquela câmera que só aparece às mãos do personagem na tela. Uma coisa interessante agora é que o Ethan não só defende, como também tem a capacidade de chutar os inimigos pra longe dele. O jogo também sugere que você vai ter que lutar de forma tática usando diferentes métodos pra lidar com diferentes tipos de inimigos. Semelhante ao Resident Evil 7, o bloqueio aqui vai reduzir o dano que você pode tomar de um inimigo, tá? Além disso, agora Ethan pode comprar e melhorar itens através de um novo personagem da série que vai fazer o papel de um mercante em certos pontos do jogo. O jogador também vai poder atribuir armas e slots rápidos pra mudar de arma rapidamente dependendo ali da situação. Além do mais, a Capcom relatou, né, que o jogo vai ter suporte total a 4K e Ray Tracing tanto no PC como nos consoles de nova geração. Além, é claro, né, de telas de loading extremamente rápidas graças aos SSDs dos novos consoles. Um detalhe interessante, galera, é que a Capcom disse que o jogo vai ter suporte total ao feedback hábito do DualSense, além também dos gatilhos adaptáveis que vão oferecer uma experiência incrível na hora de sentir o peso e a força de uma arma, além, é claro, né, da sensação extremamente realista na hora do disparo de uma arma de fogo. Outro detalhe que marca bem a franquia é a presença de puzzles e quebra-cabeças que o jogador precisa desvendar pra pegar um certo item ou até mesmo avançar pra uma certa área. Grande parte da jogabilidade vai ser ambientada ao ar livre, tá, pessoal? Mas a gente vai contar ali com diferentes áreas de mapa como o castelo, as cavernas, as florestas e o vilarejo, cada qual ali, né, com as suas formas específicas de mutações e inimigos pra gente enfrentar. Agora chegou o momento da gente falar sobre o elenco por trás dessa obra promissora, né, galera, que vai definir a história do Resident Evil 7, tá? Pra começo de conversa, a gente tem o nosso protagonista Ethan Winters, que foi o mesmo personagem que a gente controlava no jogo anterior. Logo depois, a gente tem o Chris Redfield, né, que já é conhecido, né, na franquia Resident Evil e ex-membro da Starz que lutou contra vários incidentes de bioterrorismo, tá? E atualmente, ele tá trabalhando como especialista da BSAA, que é uma ONG, por sinal, né, que combate o bioterror. Em seguida, a gente tem a Mia Winters, que é a esposa do Ethan, e inclusive também ela fez parte dos desenvolvedores da arma biológica por trás daquele incidente ocorrido na casa dos Bakers no jogo passado. E agora, a gente também tem a Rosemary Winters, que é a filha recém-nascida do Ethan com a Mia, e que, infelizmente, vai ser sequestrada pelo Chris nesse jogo. A Capcom citou que o bebê vai ser uma fonte de um dos maiores mistérios do jogo, e vai ter um papel fundamental na história desse oitavo título. Outra novidade é o chamado Duke, um personagem estranho ali da aldeia, né, que inclusive tem como papel principal ser o mercante do jogo. Nele, a gente vai encontrar não só armas pra comprar, né, como também itens e melhorias que vão poder ser aplicadas nas armas, tá? Outra personagem interessante que a Capcom, por sinal, não citou é a Emily, uma personagem de 20 anos que vai ajudar o Ethan nessa jornada. Eu acho que é essa personagem aqui, tá, galera? Mas não é certeza, beleza? Outra personagem é Daniela, que já era uma mutante na década de 50, e adorava ali cometer atos violentos e canibais contra os servos humanos do castelo. Ela era conhecida, né, por cortar os seus rostos como forma de punição, e ela mora com a Alcina Dimitrescu no castelo e outras mutantes ali que ela considera como irmã. Inclusive, pessoal, essa personagem foi inspirada nas noivas do Drácula, tá? Essas mulheres aí eram vampiras e viviam ali como Conde Drácula no seu castelo, como parte da sua pseudo-família. O interessante também, galera, é que existe um vilão principal do Resident Evil 8 que tem o nome de Alan, tá? Que é um homem misterioso que mora no castelo também, e não foi muito citado, né, no showcase do Resident Evil, mas ele é um membro importante da The Connections, que é o sindicato criminoso criador do mofo, e ele também é considerado o irmão da Alcina Dimitrescu, tá? O showcase do Resident Evil 8 revelou uma insanidade de coisas legais pra gente saber sobre o jogo, né, pessoal? E muitas das coisas reveladas ainda, né, nos deixam várias perguntas, como, por exemplo, qual que é o tamanho do mapa do jogo, SPL? Pois é, galera, apesar do mapa não ser mostrado na showcase, ele foi já mostrado na edição deluxe do game. Eu tinha comentado com vocês que o jogo vai se passar, né, em uma Europa Oriental, que a gente vai ter o castelo e a parte ali do vilarejo, mas a parada é bem mais diversa do que a gente imagina, tá? Apesar da Capcom não mostrar de forma mais clara, eu decidi compartilhar com vocês o mapa explícito, onde a gente se depara aqui com quatro locais principais, pelo que parece, que é o Castelo Dimitrescu, tá? A Casa Benevento ali à esquerda do castelo, uma fábrica de Heisenberg e o Reservatório Moreau. Talvez o detalhe mais notável aqui é a Fábrica Heisenberg, tá? Que se trata do irmão da Lady Dimitrescu, que ainda não foi revelado, né, figurativamente, tá? Apesar de eu achar que é aquele cara que eu mostrei pra vocês, mas ele não foi oficialmente revelado figurativamente como irmão dela. E a Capcom ressaltou que ele vai ter um papel importante nessa trama, tá? Então eu acho que seja o suposto personagem Alan, que eu citei agora há pouco. Além desses quatro locais que eu citei, a gente também percebe outros lugares ali no mapa, só que a fonte do mapa fica bem difícil de ver o nome, tá? Eu tentei procurar uma imagem melhor pra gente ver de forma mais clara, mas infelizmente eu não consegui achar. Um detalhe extremamente interessante também é o que parece ali uma criatura colossal no meio do mapa ali, né? E como esse jogo se assemelha muito com Resident Evil 4, a gente pode ter que enfrentar um outro monstro em um lago nessa travessia. Apesar da extensão de campanha do jogo ainda não ter sido revelada, o vazador confiável de conteúdos de Resident Evil, né, o Dusk Golem, afirmou que o jogo pode ser mais curto do que o Resident Evil 6 e Resident Evil 4. Porém, ele pode ser bem mais longo do que o Resident Evil 7 e os dois últimos remakes que saíram recentemente. A gente sabe, né, que o Resident Evil 6 é o jogo mais longo da série com uma campanha aproximada ali de 21 horas. Enquanto, né, que os dois remakes alcançam mais ou menos, né, de 6 a 8 horas pra gente zerar. Então, o Resident Evil 8 Village vai ficar mais ou menos nessa margem de jogatina. De acordo com alguns vazamentos que já tinham sido mostrados antes mesmo da Showcase e da Capcom, Resident Evil 8 Village vai contar com diversos tipos novos de inimigos, tá? Onde um deles é um inimigo humanoide que na sua descrição diz que eles têm peles pálidas, quase podres, né, com tatuagens na testa e nas mãos. Inclusive, eles falam em línguas estranhas, né, e podem até empunhar armas medievais pra tentar atacar você, tá? Mas mesmo que eles não tenham armas nas mãos, eles vão tentar te morder ou jogar você no chão. Digamos que esses aqui é semelhante aos ganados do Resident Evil 4, tá, galera? Que eles eram ali simplesmente aldeões servos dos chefões do local. Outro detalhe é que nessa revelação da Capcom, a gente não só viu inimigos regulares, né, como também uma personagem que pode ser um dos cabeças dessa história insana. Nosso primeiro encontro com ela foi dentro da mansão luxuosa do trailer, né, e ela não tava sozinha, viu? Acompanhada aí de mais três bruxas, a gente vai enfrentar essas criaturas que, inclusive, é bem semelhante à Margaret do Resident Evil 7, que soltava aquele tanto de inseto pra atacar o personagem. Além do mais, o jogo traz uma forte referência no ocultismo e nos envolvimentos de magia negra e bruxaria, entre diversos moradores que, inclusive, podem servir à família Dimitrisco, tá? Dando ainda mais ênfase naquela semelhança grande entre os ganados. Pra finalizar, a gente tem o intrigante monstrengo desenhado no mapa do jogo que eu tinha citado, né, que também pode ser uma grande pedra no nosso sapato. Sobre ter zumbi no jogo, pessoal, a Capcom ainda não disse nada sobre isso de forma explícita, tá? Mas tá mais do que claro que a gente vai enfrentar diversas novas biomutações nessa nova jornada. Uma coisa é certa, tá, pessoal? Resident Evil é um tipo de franquia que sempre coloca um inventário com espaço limitadíssimo, né, mano? Apesar do sistema do Resident Evil 7 mudar um pouco essa ideia. Resident Evil 8 tem um gerenciamento de itens bem parecidos com Resident Evil 4, permitindo aí que o jogador altere a localização dos seus itens ali em um estilo bem semelhante à Tetris. E apesar dos espaços aqui serem bem escassos, Iten tem mais espaço de armazenamento do que no Resident Evil 7, tá? Mais menos do que o Leon tinha no Resident Evil 4. Por exemplo, ó, no Resident Evil 7, a gente começa com 12 slots e pode ir aumentando a capacidade, né, conforme a gente avança. No Resident Evil 4, a gente começa com 60 slots, tá? Nos quais eles podem ali ser expandidos, né, uma linha e coluna por vez através ali de compras atualizáveis de inventário. Aqui a gente tem uma grade inicial com 45 slots de itens disponíveis, tá? Que também pode ser expandidos com o tempo. Mas com o mercante presente nesse jogo, não pense você que vai ter espaço de sobra, viu? Falando do sistema de craft do jogo, ele também vai ter um foco robusto comparado aos jogos anteriores. Aqui a gente vai encontrar uma variedade de recursos. A Capcom indica que vai existir 5 tipos de recursos que podem ser mantidos ali à mão, tá? Cada um dos quais pode ser combinado ali pra criar itens essenciais pra sobrevivência. Por exemplo, ó, uma erva verde e um fluido químico, quando eles forem combinados, você pode criar um medicamento de primeiros socorros que cura totalmente as feridas do personagem. O jogador também pode criar munições, né, caso ele compre as receitas corretas de artesanato. E no caso do mercante, o jogador pode não só comprar itens, como também criá-los e também melhorar eles, né, como velocidade de recarga da arma, menos coice no tiro, poder de fogo, além, é claro, né, de poder comprar receitas, como eu falei, pra você criar de tudo, desde munições de espingardas e pistolas, até mesmo a criação de um novo estilo de lockpick pra abrir certas fechaduras. Agora chegou o momento de a gente falar do intrigante modo online do jogo, né, que é bem semelhante aos que a gente tem visto já nos remakes que passaram, tá, galera? Em Resident Evil 8 Reverse, você pode testar suas habilidades, né, contra outros jogadores em batalhas deathmatch de 4 a 6 pessoas, tá? Aqui a gente pode jogar com personagens adoráveis da série Resident Evil, né, e virar essa maré da batalha com poderosas armas biológicas. Nesse modo a gente pode participar de deathmatch de 5 minutos, né, onde o jogador com mais pontos vence a partida. A gente pode usar armas e itens que encontrar pra derrotar inimigos ainda mais poderosos. Só pra vocês terem uma ideia, galera, quando o seu personagem é eliminado na partida, o corpo dele se transforma em uma arma biológica, tá ligado? E fica muito insano, Inclusive você pode usar ele contra outros jogadores, né, sair massacrando todo mundo. A gente pode pegar várias cápsulas de vírus, né, pra se transformar em armas biológicas também, que ficam ainda mais fortes. E obter vingança, né, com uma arma biológica também é uma ótima chance de você ganhar mais pontos. Então é isso, pessoal. É muita coisa pra gente ficar antenado, né, mano? E ó, não para por aí não, viu? O jogo ainda contém itens escondidos pra gente achar objetivos opcionais pra você completar e várias outras coisas. Só que aqui eu citei pontos cruciais pra gente ficar por dentro, viu? Sinceramente, eu sou meio cético de falar sobre Resident Evil, tá? Eu sempre curti demais os jogos do Playstation 1, joguei infinitas horas do Resident Evil 4, e infelizmente, na minha opinião, Resident Evil acabou no 4, viu? Os outros jogos ficaram bons? Sim, ficaram bons. Mas nada se compara aos grandes clássicos, viu? Esses remakes aí recentes que saiu é legal e tal, mas o sétimo, pra mim, foi uma das melhores experiências que eu tive. Mas por quê? Porque ele conta uma história totalmente nova, os gráficos é muito, muito bonito, e um terror bem agradável, por sinal, né, com novos inimigos ali pra gente enfrentar. Se o 8 continuar com essa pegada, com certeza a Capcom tá fazendo um belo trabalho. Então eu acho que vai valer muito a pena, tá? Se esqueci de algum detalhe interessante, deixa aqui embaixo, beleza? Que a gente vai trocando uma ideia aí nos comentários. Enfim, galera, o jogo vai ter dublagem e legendas em português brasileiro, então isso vai ser show de bola também, e vai deixar a gente ainda mais animado. Eu espero muito que o vídeo pôde tirar as suas maiores dúvidas sobre o jogo, e se tiver alguma dúvida em questão, é só deixar aqui nos comentários também, pra gente trocar aquela ideia juntos. Se gostou do vídeo, não esquece do likezão grandioso, né, que fortalece muito o crescimento do canal, e ajuda demais o YouTube a divulgar o meu trabalho. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo novo que eu posto por aqui, beleza? Um forte abraço, e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho